eu vou estar mostrando pra vocês agora a florada do piquezeiro né olha aí essa é a florada do piquezeiro pra vocês que não conhecem a flor do pé de pique já estamos na época do da produção do pique olha aí pra vocês verem aí essa aqui é a flor do piquezeiro já tem bastante piquezinho aí olha aí pra vocês verem tem um pé de pique tão maravilhoso desse aqui ó olha aqui essa flor desse pique muito maravilhosa olha aí como é que é bonito estamos na época da floração do piquezeiro e ela fica aí em torno de três meses produzindo depois para aí depois só o ano que vem de novo né é muito bom ter um pé de pique que desce no quintal é uma árvore muito bonita e olha esse outro aqui olha aqui pessoal como é que tá bem florado esse pé de pique muito florado mesmo quem gostou e dá um joinha se inscreva no canal como tá postando vários vídeos para vocês que cuidam nosso canal que tá crescendo cada vez mais não se esqueça de clicar no sininho para quando eu postar um vídeo vocês ficar informado que eu postei um vídeo